Vejo que hoje se celebra uma desburocratização entre os poderes, porque quando se pensa num governo digital, quando se pensa num documento único, revelador da presença da pessoa humana, um único documento, o que está se fazendo é precisamente uma conjugação do trabalho de todos os órgãos do poder. Nós vamos prosseguir com esse trabalho para formatá-lo em definitivo, esta é a ideia, e ao final fazer aquilo que o Brasil precisa, responsabilidade em todos os setores, responsabilidade fiscal, responsabilidade documental e responsabilidade social.